Estou aqui para parabenizar a Verônica Costa pelo trabalho que ela vem desenvolvendo, onde ela se predispõe a estar ouvindo todos, tentando de uma forma buscar soluções que venham atender a nós como cidadãs. O que ela faz pelas pessoas, como ela interage com as pessoas, como ela abraça a causa de cada pessoa, ela escuta e ela realmente se importa, e ela realmente faz. Sou uma pessoa que posso falar, me espelho muito nela, pela mulher que ela é, guerreira, linda, linda de tudo, alma, coração. Ela é coração, ela é alma, entendeu? Não tem palavras, só você estando aqui mesmo, que vocês vão vir de frente o que é a mãe loura Verônica Costa. Para mim, é sem palavras. Atenção, Rio de Janeiro, toda primeira terça-feira do mês, aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nós temos um encontro marcado. Vamos discutir a cidade, traga suas ideias, eu quero ouvir você, eu quero saber de você, eu quero cuidar de você. Vem com a mãe loira!